Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Eu não falo com vocês, acho que desde o sábado passado aconteceram coisas muito legais. Teve uma festinha sábado lá no prédio da Vanessa. Foram amigos queridíssimos na festa. Escaram surpresos e eu tô surpresa também com o meu desenvolvimento. Eu já tô andando bem lentamente, né? Mas essa coisa do equilíbrio é uma coisa interessante. Eu tô com uma bengalinha, mas eu tô me equilibrando. A última parte realmente que eu acho que vai demorar é a mão mesmo. Mas assim, nada de movimentos bruscos, né? Eu não tenho equilíbrio total ainda, mas tô me vestindo sozinha e isso é uma grande independência, né? Aí eu tô começando a ler esse livro aqui também, ó. Chama-se Virado do Avesso. É um livro que conta a história de uma pessoa que foi atropelada. Levou um ano praticamente pra se recuperar. Então, eu fui pro presente da minha amiga Vânia. E eu espero que ajude. Sempre ajuda, né? Alguma coisa. Queria mostrar também pra vocês que eu estou aqui no meu quarto. Pernas levantadas. Será que você vai mostrar isso? Ela é uma perna levantada. Ela já tá dobradinha as duas, ó. Ontem eu fiquei de joelhos. Foi uma luta. Eu queria pedir do Sérgio, do grupo do AVEI que eu vou, e pedir pra falar um pouquinho mais sobre tantos pensamentos que passam pela nossa cabeça nesse período de recuperação. As neuras... Ontem eu tava super numa neura, sabe? De achar que... A gente nunca vai voltar a ser igual. Não vai voltar, fato. Ninguém vai voltar a ser igual. Mas... As expectativas que você tem em relação a algumas pessoas. E as decepções normais, né? Mas a amiga minha falou uma coisa essa semana muito interessante. Que eu tenho usado em alguns casos pra outras pessoas. Ela perguntou como eu tava. E eu falei pra ela, há dias melhores e dias piores. E ela falou assim, Cris, isso é pra todo mundo, se você parar pra pensar. Quando você tava bem, você também tinha dias melhores e dias piores. Então, por que achar que porque você tá nessa situação, você tá pior? Não, você também... Você tá tendo um dia ruim dentro desse contexto. Eu achei tão sábio isso que eu queria compartilhar com vocês. Os dias melhores e dias piores valem pra todas as pessoas. E... E pra nós... Que sofremos um acidente vascular cerebral... Tem muito questionamento do que que aconteceu e o que que tá acontecendo nessa caixinha. Mas, às vezes, vamos fazer como o meu neurologista falou. Vamos apenas sentir, pensar com o coração. Então, é isso. Sem careta. Sem careta, assim, ó. Adeus talada, você viu? Até a próxima.